Os prints foram tirados do celular de um jovem de 18 anos que sobreviveu a duas tentativas de suicídio. Ele também fazia parte do The Haters, um grupo que incentivava os membros a se automutilarem e se matarem. Nas conversas, era comum este tipo de assunto. Nesta, um adolescente diz que os membros verão o suicídio com outros olhos. Em outra parte, uma jovem diz que hoje é dia de suicídio. E sugerem, se Deus quiser, acontece um suicídio coletivo. O caso chegou à polícia goiana depois que dois jovens, um de 13 e outro de 15 anos, suicidaram no mesmo dia em Goiânia. Segundo a polícia, os jovens que entravam para o grupo The Haters já tinham um certo interesse pelo assunto e sabiam que deveriam cumprir com alguns desafios, que iam desde invadir o computador alheio com o vírus cibernético até automutilações e, por fim, o suicídio. Começam a atrair intimidade, sabendo da vida, quais as dificuldades que esse jovem passa. Depois de um tempo, eles começam a usar essa informação da vida do próprio jovem contra ele mesmo. Falando que, olha, a vida não vale a pena, acabe com esse sofrimento agora. E entram dessa forma na ideia da prática do auto-extermínio daquele adolescente. O adolescente que já está num momento frágil acaba comprando essa ideia e ceifando a própria vida. The Haters significa os odiadores. O slogan do grupo segue a mesma linha. O mundo te deu ódio, apenas o devolva. Quatro adolescentes administravam o grupo através de perfis falsos. Todos eles já foram identificados. Eles estão espalhados em quatro estados da nossa federação. São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. E as medidas judiciais cabíveis já foram solicitadas. E nós estamos no aguardo da decisão judicial que certamente virá nos próximos dias. Por mais chocante e absurdo que pareça, grupos como o The Haters estão cada vez mais comuns na internet. Para essa psicóloga que trabalha com traumas de família, eles ganham força porque prometem acolher a dor do outro. Enquanto o certo seria que esse papel fosse preenchido pela família do adolescente. O que está acontecendo? O que esse pai e essa mãe podem fazer em função dessa pessoa que está sofrendo? O que está faltando? Então, todos esses jogos que nós estamos vendo, todo esse trauma social que nós estamos assistindo, é exatamente porque falta algo especial, que é o relacionamento intrafamiliar. Onde pai e mãe seguem os papéis e acolhem a dor dessas crianças e adolescentes. Segundo ela, o jovem sempre dá sinais de que algo está errado. Por isso, é importante estar atento. Existe um isolamento desse indivíduo no sistema familiar. Vamos entender o porquê essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, não está jantando mais com a família, almoçando, conversando, trazendo assuntos de escola. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, os pais precisam compreender como é a vida funcional dessas crianças. As perdas que eu assisti nos últimos tempos agora, aqui em Goiás, o que eu pude perceber? Pais atuantes, mas pais não envolvidos. Eu preciso dar atenção. Dar atenção é cuidar. E cuidar significa também limites. Isso é uma forma de amar.